Três dos novos cardeais que receberão o Barrete em 28 de novembro não eram bispos. Um deles é Mauro Gambetti, que foi guardião do Sagrado Convento de Assis, e o segundo franciscano conventual a receber o Barrete Púrpura. Normalmente, nesses casos, o novo cardeal recebe a ordenação episcopal dias antes do consistório. No meio da cerimônia, Mauro Gambetti confessou ter ouvido o surpreendente anúncio em meio ao clima de festa com seus irmãos franciscanos. Senti todo o clima festivo dos meus irmãos, cativado pelo som do sino tocado pelo reitor da comunidade que quase o rodou. De repente, senti o impulso de me ajoelhar, mas não o fiz, para evitar cair na teatralidade. Eu não queria estragar a atmosfera alegre. Ele confessou que considera sua nomeação como cardeal como se jogar de um trampolim no mar e remar em águas abertas. Depois ri, ri de mim mesmo, porque, mais uma vez, pensei no rosto do Papa quando ele me elegeu. E depois imaginei o rosto de Jesus, que me dizia, Chega, seu tolo! Entre aspas, fui eu que te elegi. O único dos novos cardeais que não é bispo e não receberá a ordenação episcopal é Raniero Cantalamessa, que pediu uma dispensa especial ao Papa.